E aí, meu querido, tudo bem com você? Tudo na paz? Serei bem-vindo a mais um encontro aqui no canal Brasil Escola. Sou professor Bruno Nômade com você na área de geografia. E hoje o nosso tema dentro de climatologia é o famoso e tão temido buraco na camada de ozônio. Então, se prepara. Bora lá! Muito bem, dentro de climatologia, quando as provas cobram essas temáticas que envolvem climas e, principalmente, anomalias do clima, um dos temas mais recorrentes da tua provinha é o famoso buraco na camada de ozônio. Coloquei entre aspas, brincando com você, que é um buraco, porque na verdade não é um buraco. É um processo de rarefação do ozônio. Mas vamos falar um pouco sobre isso, então. Eu quero te lembrar que nossa atmosfera é composta por camadas. Essa camada que nós moramos, já falei isso em um outro momento anterior, chama-se troposfera. Acima da troposfera nós temos a estratosfera. E é principalmente na estratosfera, marca aí na sua anotação, que nós encontramos grande parte dessa camada de gás O3, o famoso ozônio. Bom, sabemos que o ozônio tem uma função muito interessante, caso sua prova te pergunte, que é realizar uma filtragem de uma parte da radiação que vem do Sol. Principalmente a radiação ultravioleta, que em grandes quantidades para nós se torna danoso. Ela é perigosa em grandes quantidades. Essa camada de ozônio, camada de gás O3, ela se encontra principalmente entre 15 e 35 quilômetros. Especialmente a 25 quilômetros de altitude, contando se está o nível do mar. Beleza? E na verdade lá, nessa altitude, é tão raro efeito que se nós comprimíssemos o ozônio ao nível do mar, não daria mais do que alguns milímetros. Mas ela compõe mais ou menos uns 15, 10 a 15 quilômetros de espessura. Bem, então a temática das atualidades, das provas de vestibular, é sobre esse processo, sobre esse problema, o buraco. Digo buraco porque realmente, quando eu pego a observação das imagens de satélite, próximo à Antártida, próximo à Patagônia, percebe-se um desenho de um buraco, que é onde eu tenho a maior rarefação. Essa camada se torna mais rarefeita, menos concentrada. Bom, também as provas te perguntam o que teria causado esse famoso buraco na camada de ozônio, essa rarefação. E nós temos uma resposta. A emissão dos CFCs, dos clorofluorcarbonos ou clorofluorcarbonetos. Esse gás, o CFC, ele foi largamente produzido no século XX, é um gás sintético de laboratório, e ele era muito utilizado em spray, como uma função propelente de spray, e também como gás refrigerante. Opa, gás refrigerante não é do refrigerante não, é gás que refrigera ar-condicionado, geladeiras mais antigas. Esse gás, então, quando libertado, ele desloca lentamente, mais estável, para a atmosfera, chega a estratosfera, e aí vem, então, um grande problema. Esses clorofluorcarbonos, então, têm uma tendência a se ligar com o O3, quebrando o O3 em O e O2. Ou seja, reduzindo a capacidade que a camada de ozônio tem de filtrar a radiação ultravioleta. E aí, como consequência dessa maior potencialidade, dessa maior passagem de ultravioleta, né, chegando às superfícies terrestres, nós temos algumas consequências, que os cientistas levantaram como consequências. Primeiro, o aumento do câncer de pele, para quem é mais bombardeado por essa radiação. Segundo, perturbações da visão, seja para o ser humano, seja para outros animais, né, o maior bombardeamento dessa radiação. Também foram narradas outras experiências, nessas áreas mais afetadas por radiação ultravioleta. Um aumento de toxicidade em algumas plantas, e a redução da reprodução de alguns zooplânctons e fitoplânctons em algumas correntes marítimas, como, por exemplo, a corrente do Peru. Bruno, mas então você narrou o problema, que a prova pode chamar de anomalia do clima, beleza? As suas causas, o cloro, o floro e o carbono, e as consequências. Narrei para você alguns transtornos, né, em relação à fauna, flora, ao equilíbrio da terra. Mas aí a prova te pergunta a resolução, a medida mitigadora, né, como é que eu resolvo o problema? Bom, a nota é essa aí que é importantíssima, as provas adoram. Em 1987, realizou-se, então, no Canadá uma conferência, e a partir dessa conferência nasceu um protocolo, o famoso Protocolo de Montreal. Ou seja, o famoso Protocolo de Montreal, assinado em 87, teve por objetivo a redução das emissões dos CFCs, dos clorofluorocarbonos, hoje trocado por outros tipos de gases menos ofensivos. E esse protocolo, inclusive, praticamente resolveu o problema dessas emissões. Ele é considerado um protocolo de grande sucesso. Não vá confundindo a tua prova, o Protocolo de Montreal, clorofluorocarbonos, com o Protocolo de Kyoto, que é para reduzir os gases de efeito estufa. Combinado? Bom, tema mais que importante nessa caminhada para a tua vaga, conquistar aquela tão sonhada vaga. Se você gostou dessa aula, já deixa o seu like para a gente aqui, se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, compartilhe com todo mundo, acesse nossos links e deixe comentários. Grande abraço, professor Bruno Gomes, e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho